Para o seu dia ganhar aquela importância, aquela cor que esse céu hoje não está tendo, quero te perguntar uma coisa, qual é o seu problema? Me conte dois problemas seus, isso, problemão, problemão, não é probleminha não, problemão. E aí eu vou querer trocar com você. E aí você vai ouvir os meus problemas e vai decidir se você quer resolver os meus problemas ou vai querer de fato, enfim, resolver os seus problemas. Já pensou se fosse assim? A gente pudesse fazer troca de problemas? Já imaginou? E eu vou te falar uma coisa, eu jamais trocaria os meus problemas pelos seus problemas. Sabe por quê? Porque ao longo da vida a gente vai tendo problemas, graças a Deus, porque é isso que faz a gente melhorar, evoluir, é isso que faz a gente aprender, não é? E aprendendo com esses problemas, eu percebi que só tem dois tipos de problemas. O problema número um, aquele que eu não posso resolver, portanto, não tem por que eu ficar perdendo meu tempo. E o outro tipo de problema que a gente tem na vida é aquele que a gente consegue resolver. Então eu também não tenho motivo nenhum para perder minha cabeça ou meu sono com esse tipo de problema. Quando você começar a perceber que problemas estão aí na nossa vida para fazer a gente ir para um próximo nível, você vai jamais na sua vida encarar o problema como um monstro. Porque o problema do problema é esse, ele é um pontinho perdido na sua vida. Mas aí você vai chegando perto, chegando perto, chegando perto, e quanto mais perto você chega, maior ele fica. Aí dá bracinho, aí dá perninha, aí dá cabeção, aquele pontinho. Experimenta fazer isso. Toma a distância dele para você ver se ele não volta a ser apenas um pontinho. Pequenininho, pequenininho, com duas soluções. O que você não tem o que fazer, deixa rolar, e aquele que você tem que realmente como resolver. Só existe isso na sua vida. Quando você entender isso, e quando você entender que o problema é um pontinho desse tamanzinho, e que você é gigante perto dele, acabou o seu problema. Acabou. Você vai olhar para tudo que aparecer e vai dizer, Ah, é isso, tá bom. Já resolvo já. E aí você vai lá e toma uma xícara de café antes. O dia começa. O dia começa.